Galera, então o tema tá aí, o tema da nossa aula. Hoje, administração pública, evolução da administração pública. Então é muito importante que você entenda a respeito desse assunto, até para que você possa ter uma noção de como que isso pode ser abordado em provas de concursos, tá certo? Então vamos lá, caminhando. Olha só, o que é evolução da administração pública? A evolução da administração pública, ela, na verdade, é um processo de aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo Estado à população. E o que nós vamos ter? Nós vamos ter, na verdade, três modelos, três modelos que nos mostram justamente a evolução do serviço prestado pelo Estado, que é a administração pública patrimonialista, a administração pública burocrática e a administração pública gerencial. A chance desse tema, olha só, a chance desse tema cair na sua prova é algo assim gigantesco. Por quê? Porque as bancas examinadoras, toda vez que você tem lá o conteúdo programático relacionado a esse tema, sempre vai ter uma questãozinha lá, tá certo? E as questões, elas vão, na verdade, principalmente trazer a diferença entre a administração pública patrimonialista, burocrática e a gerencial. Você precisa conhecer cada uma delas. Então vamos lá, olha só. Temos aqui, a administração pública patrimonialista, ela perdurou, pessoal, até 1936. Alguns historiadores, doutrinadores aí, eles vão informar pra gente que vale a pena contar a administração pública patrimonialista a partir do momento do descobrimento do Brasil até 1936, ou seja, mais de 400 anos, de administração pública patrimonialista. Outros vão dizer que conta-se a partir da chegada da família imperial no Brasil. Pra gente isso aí não importa muito, né? De qualquer forma serão séculos aí com administração pública patrimonialista. E onde eu quero chegar com essa informação pra você, pra você entender melhor? Quando nós pensamos na administração pública patrimonialista, nós conseguimos observar no nosso dia a dia, certos hábitos, certos costumes que ainda estão enraizados na nossa administração, tá? Na nossa gestão pública, ok? Mesmo que, vamos dizer assim, né? Foi até 1936, na teoria, na prática, existem muitas coisas que ocorrem hoje em dia que já era desde a época da administração pública patrimonialista, tá? Mas até 1936, a administração pública patrimonialista. A administração pública burocrática logo foi de 1936 até 1995. São números, datas também, que você pode trabalhar de maneira aproximada, tá? Vale lembrar pra você que em 1936 nós tivemos o governo de Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas instituiu a administração pública burocrática. Toma cuidado com isso, porque é o seguinte, já teve questão de prova que disse que a administração pública patrimonialista foi a primeira a ser instituída. Não é verdade. A primeira a ser instituída foi a administração pública burocrática. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal, a administração pública patrimonialista, nós podemos entender que ela surgiu de maneira natural, ela não foi instituída. Diferentemente da burocrática, que foi instituída por meio do decreto do presidente, consequentemente, passou a ser válido a partir dessa data de 1936. Em 1938, nós temos uma informação mega importante, porque foi criado um departamento chamado DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. Ou seja, se você estiver assistindo, faça anotação, se for possível, tá bom? O DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, ele foi criado justamente para organizar a administração. Olha que interessante, galera. Deixa eu passar uma informação que tenho certeza absoluta que vai ser bem importante para você. Veja bem, a administração pública burocrática, ela, quando é instituída, cria-se, então, esse departamento e muita gente entende ou faz menção que a administração pública burocrática é algo para atrapalhar, para enrijecer a administração, quando, na verdade, não. A palavra burocracia significa organização do trabalho. Então, o intuito, na verdade, é organizar o trabalho na administração pública, certo? Então, veja, o conceito da burocracia é um foco no processo, é um foco no procedimento, certo? Ou seja, é mais importante focar nos processos para alcance dos objetivos. Pelo menos esse é o conceito que nós vamos ter a respeito da administração pública burocrática, ok? Como eu mostrei para você, a administração pública burocrática, ela foi de 1936 até 1995. E lembrando que, em 1938, foi criado o DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, certo? Bom, vamos lá? Bom, se vocês estiverem aí presentes, ao vivo, aproveita aí o chat, pessoal, e participa, viu? É muito bacana aí quando tem a participação e interação de vocês. Estou vendo aqui a Adriane participando. Boa noite, professor. Uma boa noite. Vamos lá seguir aí com a nossa aula. A administração pública gerencial, galera, a administração pública gerencial, ela foi instituída em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Também é importante você saber quem era o presidente da época, tá? Porque isso é tema de prova. Então, burocrática, Getúlio Vargas, gerencial, Fernando Henrique Cardoso, tá? Na administração pública burocrática, na era Vargas, nós passamos a entender, conhecer o Estado como o Estado Novo de Getúlio Vargas. Era um Estado liberal que, na verdade, já estava na mesma mão aí de outros países desenvolvidos, como países da Europa, como os Estados Unidos também, justamente por conta da crise de 1929 que ocorreu, tá certo? E a administração pública gerencial, o Fernando Henrique Cardoso, ele trouxe um plano chamado Plano Diretor. Esse é o plano, em seu plano, justamente trazia ideias e conceitos neoliberais, né? Da administração pública gerencial no intuito de, claro, obviamente, melhorar o âmbito da administração pública com mais eficiência, eficácia e efetividade, que são as características da administração pública gerencial, ok? Dando continuidade, vamos lá? Estado e sociedade formam, numa democracia, um todo indivisível. O Estado, cuja competência e limites de atuação estão definidos, principalmente na Constituição, deriva seu poder de legislar e de tributar a população, da legitimidade que lhe otorga a cidadania via processo eleitoral. A sociedade, por seu turno, manifesta seus anseios e demandas por canais formais ou informais de contato com as autoridades constituídas. E é pelo diálogo democrático entre o Estado e a sociedade que se definem as prioridades a que o governo deve ater-se para a construção de um país mais próspero e justo. Gente, eu tirei esse texto aí, como você pode observar, da fonte do plano diretor da reforma do aparelho do Estado de 1995. Ou seja, você vai encontrar esse texto justamente no documento da administração pública gerencial de Fernando Henrique Cardoso, tá? E, olha só, se você for pegar questões de provas anteriores, você vai observar que a banca examinadora utiliza muito o documento do plano diretor da reforma do aparelho do Estado para fazer, montar suas questões, certo? Seja a Fundação Carlos Chagas, seja outras bancas aí examinadoras. Bom, então vamos lá. Eu quero tratar com você aqui, aproveitar esse vídeo, essa aula, né? Além da gente entender aí as diferenças entre as formas de administração, mais focado na administração pública patrimonialista, beleza? A administração pública patrimonialista, ela tem uma dominação que nós chamamos de dominação tradicional. O que que isso significa? É um tipo de dominação que está ligada aos costumes e tradições. Bom, gente, o detentor dessa autoridade deve ser obedecido por todos, independentemente de classes sociais. Bom, gente, o que que isso se refere? Na verdade, na administração pública patrimonialista, você tem um soberano. Esse soberano pode ser o príncipe, o imperador, o rei ou até mesmo o presidente, certo? O que que acontece, na verdade, a respeito? Ele manda e desmanda. Ele é como se fosse um deus, vamos dizer assim, né? Ou seja, ele tem total poder e todos os seus subordinados precisam obedecer, respeitar as suas regras. Mesmo que as suas regras sejam regras aí esdrúxulas, tá? De qualquer forma, precisa ter esse respeito, vamos dizer assim. Essa administração pública patrimonialista, ela vem lá da época medieval, monárquica. Eu costumo dizer que no Brasil, muita gente fala assim, ah, no Brasil era assim. Na verdade, todo lugar era assim, tá? No Brasil teve uma herança de Portugal que, consequentemente, Portugal tem herança da Europa, né? Só que a diferença é que lá se evoluiu e aqui nós ficamos do mesmo jeito. Basicamente é isso. Dando continuidade, olha só, eu tenho aqui algumas características para trazer para você sobre a administração pública patrimonialista, ok? A administração pública patrimonialista tem como característica que os cargos públicos, eles são considerados cargos de prebendas. Está vendo aí escrito? Prebendas. O que significa? Significa cargo de muita renda. Muita renda. Então, prebenda, muita renda. E os cargos também são considerados cargos de sinecuras. Sinecuras significa cargo de pouco trabalho, certo? Cargo de pouco trabalho. Então, olha só, muita renda, pouco trabalho. Lembra, às vezes, hoje, né? O que acontece nos dias atuais. E também, uma outra característica da administração pública patrimonialista é a ausência da diferença entre a coisa pública e a coisa privada. O que isso significa? Significa dizer que não existia essa diferença do que é público e o que é privado. Na verdade, o que era do povo, vamos dizer assim, poderia, de repente, deixar de ser e passar a ser da administração pública, do Estado. O Estado tomava tudo, basicamente, o que era do povo, né? Você já deve ter assistido alguns filmes medievais em que chegam os cavaleiros lá nos camponeses, né? Na região lá dos camponeses. E aí, eles tomam tudo, levam tudo e falam que é em nome do rei, ok? E cobram impostos e cada vez mais altos, né? Você tem lá a figura do cobrador de impostos, certo? Então, essa é uma consequência da ausência da diferença entre a coisa pública e a privada. O soberano, ele toma conta de tudo, toma posse de tudo, como se tudo fosse dele. Como se o Estado fosse o quintal da casa dele, ok? E os cargos públicos, além de serem cargos de prebendas e sinecuras, são cargos também entendidos como status de nobreza. É isso. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa que passa a ter um cargo público, né? No caso, funcionário público, ele passa a ter um status. Esse cargo dele passa a ser um cargo vitalício e hereditário. Olha só, gente, que maluquice, né? Vitalício para a vida inteira e hereditário passa de pai para filho. Uma das coisas que a gente mais tem, no caso da administração pública patrimonialista, era justamente o nepotismo e a corrupção. Mas, por exemplo, pô, professor, a gente tinha isso aí até 1936, não tem mais? Nós temos ainda. O problema é o seguinte, é que lá na administração pública patrimonialista era entendida como uma característica. E hoje, na verdade, é entendida como uma disfunção, algo que precisa ser combatido. Entendeu a diferença? É isso. Então, vamos caminhar, dar continuidade aqui ao nosso curso, Olha só um conceito que está justamente no plano diretor da reforma do Estado a respeito desse assunto, gente. Administração pública patrimonialista. No patrimonialismo, o aparelho do Estado funciona como uma extensão do poder do soberano e os seus auxiliares servidores possuem status de nobreza real. Os cargos são considerados cargos de prebendas. A res pública, o que é a res pública? É a coisa pública. Não é diferenciada da res princípio, ou seja, da coisa privada. Em consequência, a corrupção e o nepotismo são inerentes a esse tipo de administração. No momento em que o capitalismo e a democracia se tornam dominantes, o mercado e a sociedade civil passam a se distinguir do Estado. Neste momento histórico, a administração patrimonialista torna-se uma ecrescência inaceitável. Olha só, lá em 1936, as pessoas já não gostavam, obviamente, do que ocorria na administração pública no sentido de perder seus bens, por exemplo, por conta dessa ausência da coisa pública e da coisa privada. Ok? Então, já era algo bem ruim que o Estado precisava melhorar. E aí que veio o Getúlio Vargas e instituiu a administração pública burocrática aqui no Brasil a partir de 1936. Ok? Vamos dar continuidade. Eu tenho uma questãozinha aqui para tratar com você a respeito desse assunto, que eu creio que já dá para resolver. É uma questão da Banca CESP, mas para a gente ter uma noção, ter uma ideia, verificar como que o tema já foi abordado. Isso vai nos ajudar a ter um entendimento melhor da nossa matéria, tá? Essa questão, ela caiu no concurso da Polícia Rodoviária Federal para técnico de nível superior. E a questão diz o seguinte, galera. Entre os traços inerentes à administração patrimonialista estão o nepotismo e a corrupção. E aí? Certo ou errado? São traços inerentes à administração patrimonialista? Ocorre na administração pública patrimonialista o nepotismo e a corrupção? Eu conversei com você sobre isso agora há pouco, né? Logo, o item está certo. Beleza? São traços inerentes, são características inerentes da administração pública patrimonialista. O nepotismo e a corrupção por conta de tudo isso aí que eu comentei para vocês. Agora, é importante também você visualizar as características da burocracia. Eu vou citar aqui rapidamente, apesar da aula não ser uma aula totalmente direcionada à administração pública burocrática e nem gerencial, mas mais voltada para a administração pública patrimonialista. Mas aí você já tem uma ideia, você passa a ter uma noção, ok? Vamos lá. Ó, administração pública burocrática, focada nos processos, certo? Nós temos também como característica o formalismo. O que é o formalismo? É que, na verdade, no conceito da burocracia, tudo tem que ser por meio de regras, de leis, de procedimentos, formal, tudo bem? Beleza? Por quê? Porque na administração pública patrimonialista existe uma grande desorganização e aí acredita-se que com uma burocracia ficaria mais entendível, fácil, né, de organizar por meio de regras e normas, formalismo. Outra característica da burocracia é a impessoalidade, ou seja, as regras são válidas para todos. A administração pública precisa ser impessoal, imparcial, tem que ser igual para todo mundo, que era justamente o intuito de combater os males da administração pública patrimonialista. Beleza? Deu para entender? Então, uma das formas é a impessoalidade. Outra característica da burocracia é o profissionalismo, ou seja, se a pessoa vai ter um cargo público, ela precisa ter mérito para isso, merecimento. E aí vem o conceito da meritocracia. Inclusive, a partir de 1936 e principalmente 1938, guarda essa data, 1938, quando foi criado o DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, ok? Nós passamos a ter, no caso, o quê? Nós passamos a ter a ideia do concurso público. Inclusive, para essa época, a ideia de carreira, de hierarquia. E outra característica da burocracia é a centralização, ou seja, a tomada de decisão está no topo. Beleza? Essas são as características da burocracia. Agora vou citar para você as características da administração pública gerencial. A administração pública gerencial, enquanto a burocrática é centralização, a gerencial é descentralização, ou seja, a tomada de decisão está nos níveis inferiores. A administração pública gerencial tem foco nos resultados. Olha a diferença. A burocrática tem foco nos processos. A administração pública gerencial tem como característica a eficiência, a eficácia e a efetividade. A eficiência é utilizar o recurso da maneira correta. A eficácia é o alcance dos resultados. E a efetividade são ações que causam impacto. Tudo isso a gente vai ver em uma aula posterior sobre a administração pública gerencial mais aprofundada. Mas aqui é só para você ter uma noção das diferenças do patrimonialismo, da burocracia e do gerencialismo. Certo? Beleza? A administração pública gerencial tem um conceito de competitividade. Por quê? Porque o intuito da administração pública gerencial é ficar mais próxima possível da ideia da iniciativa privada. Então tem que ter uma competitividade, inclusive, no serviço público. Tem que ser flexível. Ou seja, aquela coisa mais enrijecida que ocorre na burocracia, na administração pública gerencial é mais flexível. Beleza? Ficou mais claro aí para você? Então tá bom. Vamos voltar aqui para o slide? Deixa eu jogar aqui o slide para você visualizar aí comigo. Tá? Opa! Mais alguém participando aí? Jéssica também está aí. Boa noite para você. Seja bem-vinda também. Vamos lá. Eu vou resolver mais uma questãozinha aqui. Essa questão caiu no concurso do INSS, Prova para Técnico do Seguro Social. Daqui a pouquinho, gente, eu vou resolver questões também da Banca FCC. Essas aqui só para esquentar, tá bom? A questão diz assim, ó. Atualmente, o modelo vivenciado pelo Estado brasileiro é o da administração pública patrimonialista. E aí, galera? Certo ou errado? Atualmente, o modelo vivenciado pelo Estado brasileiro é o da administração pública patrimonialista. Valdemir Gomes da Silva também presente. Uma boa noite para você. Seja bem-vindo. Valeu pela sua participação. É isso aí, galera. Vamos participar, né? Show de bola. A participação de vocês é crucial aqui para mim também, porque me motiva. E aí, quem sabe, a gente faz mais lives como essas aqui para deixar disponível para você, tá bom? Silvana Maciel também presente. Boa noite. Obrigado também pela sua presença e pela sua interação. Essa questão, galera, como eu falei para vocês, ela diz assim, né? Atualmente, o modelo vivenciado pelo Estado brasileiro é o da administração pública patrimonialista. Tá errado, né? Vocês concordam? Tá errado. Por quê? Porque a administração pública patrimonialista foi até 1936. Lembra que eu comentei isso? O que nós vivemos atualmente? Nós vivemos a administração pública gerencial. Então, vamos lá, de novo, para você relembrar e quem chegou agora já aproveita. A administração pública patrimonialista até 1936. A administração pública burocrática de 1936 até 1995 foi instituída no governo de Atulio Vargas e ele criou um departamento chamado DASP, Departamento Administrativo de Serviço Público. Nossa, professor, você já repetiu um monte de vezes esse departamento. Sabe por quê? Porque isso cai na sua prova. Premonição, hein? Vai cair na sua prova. Tá certo? DASP foi criado em 1938. Qual é o intuito do DASP? Organizar a administração pública. De que maneira? Colocar, trabalhar com a execução financeira e orçamentária, criação, a ideia do concurso público, logo, ideia de carreira, cargos públicos. Ok? Beleza? Criar departamentos na administração pública de uma maneira que ela possa funcionar por meio de processos, procedimentos. Certo? Essa é a maior intenção. Foco nos processos. E o que nós vivemos hoje, atualmente, é a administração pública gerencial. Administração pública gerencial. Administração pública gerencial. Ela, na bem da verdade, ela vem no intuito, né? De você ter... O quê? Você ter uma flexibilidade, um foco nos resultados. Foi de 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso, por meio de um plano chamado Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, que nós vivemos atualmente. Por isso, essa questãozinha aqui, ela está errada. Tá bom? Deixa eu ver mais quem está participando. Melissa também, aula maravilhosa. Obrigado, Melissa. Karine também presente. Boa noite. Show de bola, galera. Vamos lá, tá? Continuidade à nossa aula. Bom, agora nós vamos resolver uma questãozinha aqui de múltipla escolha, né? Uma questão que é um concurso da ANAC para técnico em regulação de aviação civil. que tem a ver, justamente, com o tema que nós estamos tratando. Andréia Ferreira também presente aqui. Boa noite, Andréia. Seja bem-vinda. Olha só, a questão diz assim. Assinale a opção que indica as formas de administração pública no Brasil que se sucedem no tempo, sem que, no entanto, qualquer uma delas seja inteiramente abandonada. E você tem a alternativa A, administração pública patrimonialista, burocrática e gerencial. Alternativa B, administração pública patrimonialista, burocrática e contingencial. Alternativa C, administração pública patrimonialista, burocrática e clássica. Alternativa D, patrimonialista, burocrática e pós-burocrática. E a alternativa aí, você tem aí a administração pública patrimonialista, burocrática e empreendedora. E aí, gente, qual o gabarito da questão, hein? Vamos lá, vou esperar vocês responderem essa questão aí. Bora? Bora responder? Pode mandar o gabarito aí na live, aí no chat. Enquanto vocês verificam isso aí, estou vendo algumas coisas aqui. Vamos lá? E aí, galera? Quais são as formas de administração que nós temos? Olha, a forma de administração que nós temos é a administração pública patrimonialista, a administração pública burocrática e a administração pública gerencial. Consequentemente, o gabarito da nossa questão é a alternativa A, tá bom? Bom, quem chegou agora, não pegou o início da aula, depois vai ficar disponível aí para vocês, tudo bem? Aí você assiste com mais tranquilidade, fazendo as suas anotações. E aí vocês, com certeza absoluta, vão saber de cabeça, tranquilamente, que são essas três formas de administração, certo? L da Marques respondeu alternativa A, Karine C, mas viu Karine? Na verdade é A por conta da gerencial, tá bom? Então, administração pública patrimonialista burocrática e gerencial. Eu quero chamar a atenção de vocês do enunciado. Esse enunciado já foi alternativa, viu gente? Olha só o que ele diz, assinar é a opção que indica, aí vem o restante, né? As formas de administração pública no Brasil que se sucedem no tempo, presta atenção, ó, sem que, no entanto, qualquer uma delas seja inteiramente abandonada. Deixa eu passar uma coisa para vocês. Uma vez, uma questão da Fundação Carlos Chagas, não me lembro exatamente qual foi o concurso, colocou justamente esse termo numa alternativa, que as formas de administração se sucedem no tempo, sem que, no entanto, qualquer uma delas seja inteiramente abandonada. E tá corretíssimo. Sabe por quê? Porque apesar da gente ter uma evolução da administração pública, e a administração pública patrimonialista não é nada bacana, não é nada legal, por quê? Porque ela trata de nepotismo, de corrupção, tudo isso é normal lá, a ausência da diferença entre a coisa pública e a privada, tudo bem? Cargos de prebendas, muita renda e pouco trabalho, status de nobreza, o soberano manda e desmanda, isso ocorre nos nossos tempos atuais. Ou nós não temos corrupção, ou nós não temos nepotismo. Temos, né? Não é verdade? A burocracia, que foi instituída a partir de 1936 até 1995. Nós também temos regras, normas, que vêm lá da burocracia, desde a era do Getúlio Vargas, mas que faz parte do nosso dia a dia hoje. E a administração pública gerencial, que são os conceitos mais contemporâneos, como eficiência, eficácia, efetividade, entre outros aí, tudo bem? Então, já foi tema de prova. E aí, o mais interessante, que uma das alternativas dizia que, por conta da evolução da administração pública, as formas de administração, de administração anteriores, elas deixaram de existir completamente. Errado. Elas não deixaram de existir inteiramente. Você consegue observar, no dia a dia, que nós vamos visualizar, ainda existente, as características do patrimonialismo e as características também da burocracia, mesmo que vivenciamos, no presente momento, a administração pública gerencial. Ok? Vamos dar continuidade. É verdade. A Karine colocou a como ocorre a realidade confunde com a teoria. É verdade. Vamos resolver uma outra questão aqui, gente. Questão da Fundação Carlos Chagas, analista de finanças e controle, que diz assim, Complete a frase a seguir com a opção correta. A questão diz assim, O pontinhos, né? É uma forma de administração pública que se caracteriza pela privatização do Estado, pela interpermeabilidade dos patrimônios público e privado. Aí vem assim, O príncipe não faz clara distinção entre o patrimônio público e os seus bens privados. E aí, gente, ó? Isso é modelo patrimonialista, modelo burocrático, modelo gerencial, modelo racional legal ou modelo estruturalista. Vamos lá. Nós trabalhamos aqui as três formas de administração. O patrimonialismo, a burocracia e também o que mais? O gerencial, certo? O gerencialismo. Patrimonialismo até 1936. Burocracia de 1936 até 1995, certo? E gerencialismo a partir de 1995. Pessoal, essa questão, ela está se referindo à administração pública brasileira. E aqui, depois que ele fala sobre e caracteriza pela privatização do Estado, talvez você não tenha compreendido muito isso, e ele fala também em interpermeabilidade dos patrimônios públicos e privados, ele está se referindo o quê? Que não existia diferença entre a coisa pública e a privada. A ausência da diferença. E quando ele fala privatização do Estado, é o soberano tomando conta de tudo. Tudo passa a ser dele. Como eu falei, o Estado passa a ser o quintal da casa dele, tá? E aí vem a última parte, que aí, cara, na boa, dá para resolver a questão. Porque ele fala, o príncipe não faz clara distinção entre o patrimônio público e os seus bens privados. E aí, gente? Quando ele fala o príncipe, pronto, matou a questão, né? Porque você não vai pensar no gerencial que nós vivemos hoje, porque nós não temos uma monarquia no Brasil. Nós temos, na verdade, um presidencialismo, certo? A burocracia também, Getúlio Vargas, que eu comentei, ele era nada mais, nada menos que presidente. Aliás, antes do Getúlio Vargas, nós já tínhamos. Tivemos a Proclamação da República. Inclusive, é muito interessante você parar para pensar assim, ó. Que a Proclamação da República, a partir da Proclamação da República, 1889 até 1936, se não for essa data aí, alguém me ajuda? Olha só, nós chamamos esse período de República Velha. Por quê? Porque nós já tínhamos uma república, só que com características de patrimonialismo, certo? Aí, a partir de 1936, a burocracia até 1995. E depois, a partir de 1995, o gerencialismo. Agora, veja que interessante. Antes da Proclamação da República, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a monarquia. E na monarquia, nós tínhamos o quê? Quem era o soberano? Imperador. Príncipe. Certo? Então, veja. Logo, o gabarito da nossa questão ficou fácil aí. Olha, o que vocês resolveram? Deixa eu ver. Ricardo Evangelista está aqui, está presente agora. Eita, já começou. Ih, cara, comecei sim, cara. Comecei às 19 horas. Mas seja bem-vindo, tá? L da Marques respondeu. Alternativa A. Andréia também. Ah, Karine. E não. Alternativa A. Modelo patrimonialista. Tá bom? Ficou claro? Então, modelo patrimonialista. Ó, guarda isso. Quais são as formas de administração? Patrimonialismo, burocrático e gerencial. Essa é a evolução da administração pública. Você vai prestar concurso aí, é a sua matéria, conteúdo programático, seu edital. Vai cair isso, hein? Vai por mim. Conhecimentos aí específicos de concurso público. Vamos caminhar. Olha só, então, a gente vai nessa questão, beleza? Vamos lá, vamos caminhar. Mais uma questão aqui para a gente resolver, galera. Porque por meio das questões, a gente consegue observar como que a banca examinadora pode perguntar a respeito do tema. Tá bom? Questão agora da Fundação Carlos Chagas, também da FCC. Secretaria da Fazenda, Piauí, tá? Analista do Tesouro Estadual. Diz assim a questão. Entre as características do modelo de gestão administrativa patrimonialista, pode ser apontado em uma análise crítica. Olha, você toma muito, mas muito cuidado. A questão, ela está perguntando a característica do modelo patrimonialista. Você acha que vai acontecer o que nas alternativas? A banca examinadora, ela vai colocar a característica do modelo burocrático, característica do modelo gerencial. Se você está desde o início aqui nessa aula, você pegou a aula do início, você vai lembrar que eu comentei para você quais são as características do modelo patrimonialista, do burocrático e também do gerencial. Certo? Então, vamos lá, vamos voltar lá para você visualizar aqui comigo. Bora? Vamos lá. Então, entre as características do modelo de gestão administrativa patrimonialista, nós temos aí, alternativa A, a ausência de carreiras administrativas, bem assim, declara a distinção entre o bem, o patrimônio público e privado. Isso está dizendo que seria a administração pública patrimonialista. Alternativa B, o excesso de verticalização e padronização dos procedimentos. Isso é uma característica patrimonialista, gente? Pensa bem. Alternativa C, estrutura hierárquica, inflexível, afastando a meritocracia e propiciando o abuso de poder pela autoridade central. Alternativa D, apego exagerado às regras, privilegiando a forma em detrimento do interesse do cidadão. E a alternativa E, a excessiva ênfase no conceito de supremacia do interesse público sobre o privado, colocando o administrado a serviço do Estado e não o contrário. Galera, eu costumo dizer, a banca FCC, cara, seu concurso sendo conhecimentos específicos, você vai ter que ralar um pouquinho aí, viu? Assistir aulas teóricas, resolver questões, se possível questões comentadas, porque a banca examinadora aí, ela chega chegando, tá? Olha que questão bem feita, essa questão é uma questão muito bem elaborada. Deixa eu ver aqui, ó, vocês estão colocando aqui, é C, C, C de... Vou brincar um pouquinho com vocês, tá? C de quê? Quem marcou C aí é C de C e se lascaram, tá? Erraram, se colocaram, marcaram C. Não é a alternativa C, tá bom? Por que que não é a alternativa C? Porque quando ele fala estrutura inflexível e hierárquica, afastando a meritocracia e propiciando o abuso de poder pela autoridade central, é uma disfunção, olha que interessante, tá? Ah, C de cadáver? Pô, boa. É uma... Isso aí, ó, a alternativa C é uma disfunção. O que é uma disfunção? É um problema, é um desvio da administração pública burocrática e não na característica do modelo patrimonialista. Entenderam? Bom, vamos lá. Aí, ó, é o seguinte, ó. Quando ele fala, alternativa E, excessiva ênfase no conceito de supremacia do interesse público sobre o privado, essa coisa de excessiva ênfase de supremacia do interesse público sobre o privado é burocracia também, gente. Caramba, hein? Quando vocês tiverem aula de administração pública burocrática, isso aí talvez fique mais claro pra você. Mas olha só, na verdade seria a burocracia, tá? Porque aí é aquela coisa excessiva. Quando se fala em excesso de regras, excesso dessa coisa de conceito de supremacia do interesse público sem flexibilidade, é disfunção, é disfunção da burocracia. Alternativa D, olha só, o apego exagerado às regras, ó, quando a gente tem o apego exagerado às regras, é uma disfunção também. Disfunção de quem? Da burocracia. Então, você já viu, já eliminei a E, já eliminei a C e já eliminei a D, né? Porque a gente tá procurando uma característica patrimonialista. Na alternativa B de bola, diz assim, o excesso de verticalização e padronização de procedimentos. Padronização tem a ver com processos, logo é burocracia. Excesso de verticalização também é uma disfunção da burocracia. Cara, olha que impressionante. Então, qual é o gabarito da nossa questão? Alternativa A. Ausência. Olha que interessante, gente. Por quê? Veja bem, na administração pública patrimonialista, lembra que eu falei que os cargos, os cargos têm status de nobreza? Não existe cargo concurso público, pessoal, existe cargo público. Logo, não existe carreira administrativa, é carreira pública. A ideia de carreira só passa a existir na administração pública burocrática, na administração pública patrimonialista, sem chance, sem chance. Ficou claro? Agora, veja bem que interessante. A banca examinadora, ela tratou essa questão com uma interpretação de textos. Ela te coloca assim, ó. Ausência de carreiras administrativas, vírgula. Tá vendo que tem uma vírgula aí? Eu tô chamando a atenção de vocês, dando ênfase nisso, ó. Vírgula, bem assim, declara a distinção entre o patrimônio público e o privado. Sabe o que o examinador tá dizendo? Ele tá dizendo assim, ó. Ausência de carreiras administrativas, bem como, ou seja, bem como a ausência da clara distinção entre o patrimônio público e o privado. Agora fala. Não foi isso que eu expliquei pra vocês? Eu não disse pra vocês que, na administração pública patrimonialista, o que nós tínhamos era justamente o quê? A ausência do que era público e do que era privado. E foi exatamente isso que ele colocou na alternativa A. Ó, tô botando aí a questão pra você visualizar. Ou seja, ele tá colocando essa ideia, né? Ó, ausência de carreiras administrativas, vírgula. Bem assim, ou seja, bem como também, certo? Como também. Vocês estão estudando aí em português. Como que é isso aqui, gente? Ah, me perdi já. Regência. Sei lá. Aí com vocês aí, ó. Ó, como também, certo? Bem assim, ou como também, a ausência de clara distinção entre o patrimônio público e o privado. É uma questão maravilhosa. Show de bola. Mas você fala. Nossa, professor. E agora? O que que eu faço? Meu filho, agora você estuda pra valer. Você se apega aí aos livros, cursos, vídeos, aulas, questões. E manda ver pra você ficar craque na matéria de conhecimentos aí ligados à administração pública. Que vai, valeu pra você. Vai cair na sua prova. Você não fala que eu não avisei, hein? Vai cair isso aqui na sua prova. Certo, galera? Então, é isso aí. Qual questão é essa aqui? Certo? Vocês entenderam isso aí? Deixa eu ver. Vamos lá, quem tá participando aí. Andréia Carinha Aguda. Eita! Kelly Lascou. Rê, rê. É assim mesmo faz parte. Ah, interjeição. Sei lá. É esse estranho aí. É com vocês. Fechou? Beleza? Ficou clara a informação? Então, tá bom. Gente, é assim, tem que estudar pra concurso, tem que estar firme e forte aí, estar sempre atento às novidades que podem acontecer na sua prova, né? Pra gente criar uma certa previsibilidade e ter uma chance maior no dia. Tudo bem? Essa, esse é o negócio. Esse é o esquema. Tá bom? Estudar com afinco, estudar com afinco, com motivação, tá estimulado a isso. Valeu, galera. Tchau, tchau. Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao Vencendo Concursos. Olha só, você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso preparatório, gabaritando assistente de administração para o concurso da Prefeitura de Jundiaí. E se você chegou até aqui, continue, porque eu tenho um recado importante pra te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório, um curso online completasso pra você, pra você conseguir a sua tão sonhada aprovação no concurso. E eu quero aproveitar agora e mostrar pra você quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Bom, pessoal, em primeiro lugar, ao adquirir o curso preparatório, você terá acesso imediato ao curso. Isso significa dizer que receberá no seu e-mail os dados de acesso pra fazer login e senha na nossa plataforma online, nosso EAD, ok? Você também terá acesso ilimitado, ou seja, poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser. É isso mesmo. E melhor, hein? Esse curso ficará disponível pra você durante um ano. Lembrando que a prova é no dia 29 de janeiro. Mas a gente sabe que o conteúdo programático que tem nesse edital acaba servindo pra outros como base. Então você poderá continuar com o seu curso aí no prazo de um ano pra, evidentemente, continuar estudando aí pra outros concursos, tá bom? Você vai ter teoria e questões comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas. É impossível falar pra você quantas questões tem no curso, porque são muitas mesmo. Ó, só pra você ter uma ideia, só a parte do SUS que o edital tá pedindo, são 100 questões comentadas. Só pra você ter uma noção. É assim, com certeza a gente tá ultrapassando aí 300, 400 questões comentadas fácil, tá? Além disso, você vai ter também material em PDF. Esse material em PDF é um material pra complementar os seus estudos. Lembrando que o nosso foco aqui são aulas em vídeo. Olha só, gente, valor de lançamento desse curso preparatório, hein? De R$ 497,00 por apenas R$ 247,00 ou 12 vezes de R$ 24,65. Eu só não sei até quando eu vou conseguir segurar esse valor. Então, se você realmente tem interesse em adquirir um curso preparatório focado, totalmente focado no edital, com questões comentadas da VUNESP, além de toda a teoria, você precisa adquirir agora. Então, faz o seguinte, abaixo desse vídeo vai ter um link. Você vai clicar no link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias pra fazer, evidentemente, a sua matrícula no curso preparatório. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco também pela nossa central de atendimento. Tá aí os números, ó, 94783-8693 ou o 97465-6052. Na página do curso tem um chat online. Você também pode chamar a gente por lá pra sanar suas dúvidas, ok? Beleza? Maravilha? Eu quero aproveitar, antes de você ir embora, não vai embora agora não, tá? Continua comigo que eu vou mostrar pra você como que funciona a plataforma por dentro, como ela tá subdividida, pra você, claro, ter uma noção melhor, tá bom? Então, acompanha aí comigo, olha só. Então, como eu falei pra vocês, ó, assim que você adquire o curso, você recebe no seu e-mail os dados de acesso. Aí você vai cair nessa página aqui, que é a página dos módulos, tá? Ó, pode reparar que é o módulo. Então, você vem, apresentação e boas-vindas. É um vídeo que eu explico como utilizar a plataforma, como assistir as aulas. Tem algumas regrinhas, né? Como baixar material. Então, é legal assistir. Tem que assistir, porque às vezes a pessoa não assiste, depois fica mandando mensagem pra gente, perdendo tempo. Porque você poderia estar assistindo a aula. Ah, eu não tô achando material. Ah, eu tô indo pra aula, mas a aula não tá abrindo. E sendo que a gente explica tudo isso nesse vídeo, tá? Aí você tem português gramática, 53 aulas. Português interpretação de textos, 15 aulas. Conhecimentos específicos do sul, gente. 14 aulas. Ó, eu vou entrar aqui só pra você ver. Só pra você compreender aqui, tá? Vamos lá, vai abrir aqui. Ó, quando você clica no módulo, vão aparecer todas as aulas aqui pra você, tá? Esse módulo, essa aula aqui, material em PDF, ela vai sair, tá bom? Por quê? Porque eu joguei todo o material pra cá agora. Então, ó, você vai clicar aqui, ó, legislação do SUS. Por exemplo, que é a primeira aula, né? Você vai clicar nessa aula. E a aula vai abrir pra você, certo? Beleza? Não tem muito segredo não, tá? Então, tá carregando aqui, carregou agora, ó. Então, ó, uma aula de 39 minutos. Porque aqui eu pego tudo que fala sobre a saúde que consta na Constituição Federal. Que é importante você ter essa aula, tá? Então, você vai clicar aqui no play e a aula vai iniciar, certo? Beleza? Você tem que marcar a aula como assistida. Isso aqui é mega importante. Por que que você tem que marcar a aula como assistida? Porque quando você faz isso, a próxima aula vai ficar disponível pra você. Entendeu? Então, é uma das coisas que a galera, quando não assiste a aula de apresentação, fica perdida. Então, eu marquei aqui, ó. A aula assistida, a próxima, fica disponível. Se eu não marcar a aula como assistida, a aula fica bloqueada, a próxima aula. Entendeu? Então, vamos lá, ó. Então, você tem aqui comentários. Se você tem dúvida, manda uma mensagem aqui pra gente, certo? Você precisa do material em PDF? Você vai fazer o quê? Você vai clicar aqui em anexos. Aí, você vai clicar depois aqui, ó, legislação do SUS. Vai baixar a legislação do SUS. E aqui, dois legislação do SUS seriam os slides que eu utilizei na aula. Tudo bem? Então, você vai baixar. Beleza? Então, você vê? Super simples. Tá? Eu tô te mostrando aqui pra você ter uma noção. Aí, você também, evidentemente, vai entrar nos outros módulos. É a mesma coisa. Os outros módulos, todos eles, eles funcionam da mesma forma, da mesma maneira. Você vai sempre fazer isso, né? Ao clicar no módulo, você é redirecionado pra visualizar todas as aulas. Quer ver? Ó, vou deixar aqui a página. Aqui, ó. Matemática, 17 aulas. Rotinas administrativas, 18 aulas. Relações humanas, solução de conflitos, 10 aulas. Arquivologia, 19 aulas. Protocolo, 5 aulas. Atendimento, 23 aulas. Conhecimentos básicos da administração, 18 aulas. Comunicação e redação oficial, 47 aulas. O que a gente fez? Nós pegamos o conteúdo programático de conhecimentos específicos e subdividimos em matérias. Pra quê? Pra ficar mais fácil, evidentemente. Pra você saber o que você tá estudando. Então, aquele conteúdo que consta lá no edital tem X número de aulas. Então, você vai entrar aqui. Inclusive, tá tudo, tá completo. Só vai faltar uma coisa aqui, que é um bônus que eu vou dar pra vocês. Que é fantástico. Que bônus. Deixa eu voltar aqui. Pera aí. Vamos lá. Você já entendeu como funciona a plataforma. Já tá de bom tamanho. Né? O que que acontece? Ó. É... Pera aí. Deixa... Pera aí que eu fui no lugar errado aqui. Vamos lá. Deixa eu... Aqui. Ó. Vou te dar um bônus. A gente vai... Minha equipe já tá fazendo esse bônus, tá? Não tá ainda disponível, mas em breve estará. Não sei que dia que você tá assistindo esse vídeo, tá bom? Que é o caderno de questões. Caderno de questões. Como que funciona esse caderno de questões, pessoal? É o seguinte. É... Nós vamos disponibilizar milhares de questões pra você resolver. É isso mesmo. Não adianta... Além das questões comentadas em vídeo pelos professores, é bom você treinar. Então, você vai baixar esse material e vai treinar. Então, conforme você vai avançando nas aulas, nas matérias, você vai baixar o material e vai ir lá treinando. Tudo bem? Você pode deixar isso até pra depois, quando você... Porque é tanta questão comentada, né? Que não tem necessidade de você se preocupar agora com um caderno de questões. Até porque agora, nesse momento, a gente ainda tá produzindo. Tá bom? Então, nós vamos dividir também. Português, matemática, conhecimentos específicos. Ó, na base de umas duas mil questões, mais ou menos. Pô, é questão pra caramba. Fora as questões comentadas, meu, você tá feito. Entendeu? Então, ó, clica no link, clica no link aí, ó, na descrição ou na barra de comentários. Vai lá pra página do curso e já faz a sua matrícula. Certo? Beleza, gente. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. E a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade. Aliás, dentro da plataforma, que eu serei o seu professor, claro, de conhecimentos específicos. Valeu, grande abraço e até mais. Tchau, tchau.